Oi gente, bom domingo pra vocês, ó Deus abençoe esse dia nosso, seja um dia maravilhoso, cheio de paz pra gente E agora eu já levantei e já vou tomar café Mas eu vou tomar café, fiz uma torradinha, fiz um café Café simples, gente, mas eu já fiz café Fiz café já, eu boto um bocadinho de leite E meto o café dentro Um gostoso Olha aí, gente Olha, eu tô respondendo pra todo mundo Vamos pegar a escada, pra eu começar a faxina aqui hoje, ó Não, meus amigos, hoje eu começo aqui Olha a parede como ficou ela toda, olha Ali, já deu uma entrariada na cozinha Olha o armário como é que ficou arrumado, olha Lá ainda vou botar, vou botar essa batedeira lá em cima ainda Acabado de enfeitar Tá? Botar ainda A geladeira tá pronta, vou limpar isso aqui Meu marido vai arrumar essas madeiras aqui hoje no campo pra mim Que hoje é domingo, ele tá de polvo, vai arrumar aqui Tá? Hum Vou pegar a escada Eu não paro não, gente Vocês, minhas amigas Que tão falando pra me ter cuidado com a cortina Pode ficar despreocupado que eu vou cortar um pedaço dela Não vou deixar ela grandona, senão pode ser perigoso sim Na hora, a gente não vê a maldade Mas na hora, ainda bem que a gente tem amigo Que alerta, gente Ô gente, deixa eu falar um negócio com vocês Eu considero vocês tudo como meus amigos, tá? O que vocês falam pra mim Que às vezes no momento eu posso não ver O que vocês falam pra mim Meu marido Meu marido tem vergonha Ele veio até aqui e voltou Não quer aparecer negócio de vídeo Mas um dia Eu convenço ele a aparecer Pra vocês conhecerem Ele acordou E já vinha pra cá Aí ele viu a câmera E aí ele voltou Mas ele é ótima pessoa, tá, gente? É uma benção de Deus O dia que vocês conhecerem ele Se ele vai ser tanto amigo dele como o meu Porque ele é uma benção na minha vida Depois Vocês que estão pedindo pra me contar a minha história Como eu conheci esse meu marido Se ele é pai da minha filha Se ele não é Eu vou falar tudo Vou conversar tudo com vocês, tá? Como é que foi a história Como é que eu conheci ele Vou contar tudo pra vocês Foi uma É uma coisa muito abençoada Que quando eu falar pra vocês Como que eu conheci ele Em que situação que eu estava Quando eu conheci ele Vocês vão ficar maravilhados Vou adorar ele também Pelo gesto de Bom que ele fez pra mim Então, gente Aí eu vou esterizar esse armário todinho por dentro Nós vamos continuar limpando E outra coisa que eu quero falar Vocês são muito importantes pra mim A opinião de vocês Às vezes vocês podem pensar assim Ah, a Rúbia não lê Eu leio até tarde Eu fico até tarde Mas as mensagens que vocês mandam nos vídeos Eu leio tudinho Tudinho eu leio Então, eu guardo todos os conselhos que vocês dão pra mim E se eu interpretei mal Alguma coisa Alguma coisa que me falaram pro meu bem Que eu sei que é pro meu bem Porque eu tenho amigos Vocês são meus amigos mesmo Porque só amigo faz o que vocês estão fazendo acontecer na minha vida De pegar De me fazer De me fazer Crescer De me dar tanto elogio De tanto Isso é amigo Isso é coisa de amigo Então, eu acredito em vocês sim Tá? E peço que se eu chateiei alguém Mãe Vai lá, Fih A gente tem falha mesmo Nós somos seres humanos Nós temos muitas falhas Nós A gente A gente tem o nosso lado ruim E o nosso lado bom A gente que tem que escolher O que você quer mais ser O que você quer ser mais melhor na vida Ou pior Eu escolhi ser melhor E me corrigir todo dia Então, gente Eu peço assim Se alguma palavra Eu tenho magoado alguém com alguma palavra Me perdoa Me perdoa Porque eu tenho falhas também E eu amo cada um Cada um Eu amo A meu amor é tão grande por vocês Que eu queria estar perto Eu queria sentir na carne vocês também Porque no espírito eu já sinto vocês Mas eu queria sentir na carne De poder abraçar Da gente se amar Porque é assim mesmo que a gente tem que viver Amar intensamente Pra que a gente tenha uma vida melhor Então Eu falo com vocês, gente Que qualquer coisa vocês não levem em conta Que onde eu estiver Pecando alguma coisa Vocês me alertam Vocês falam comigo Porque nós somos amigos Amigo é pra isso Amigo é pra alertar Então, tipo assim Como muita gente às vezes fala Que eu tenho abençoado muitas vidas mesmo Porque através da palavra Você abençoa ou amaldiçoa uma pessoa E graças a Deus As minhas palavras têm sido de benção Pra vida de vocês E eu espero que fique por muito tempo Que a gente verdadeiramente Nós seja amigo pra sempre Então, gente E não vamos ficar triste não Vamos deixar as picuinhas de lado Que coisa que... Isso não é coisa de Deus Nós vamos... Vamos ser amigo Vamos se amar intensamente Porque essa corrente do bem Tá fazendo o bem pra nós todos Tá sendo muito bom pra nós Tá fazendo nós crescer E é isso que importa Porque nós temos que se preocupar Não com o crescimento material Mas com o crescimento Em primeiro lugar espiritualmente Então, vocês pegam Vocês pegam O que for bom O que eu abri a boca E for bom pra vocês Vocês guardam Aquilo que vocês achar que não é bom Vocês lançam fora Mas não vamos deixar de ser amigo por isso Então, gente, ó Me aguarda que daqui a pouco Eu vou fazer o almoço junto com vocês E logo à noite vai entrar o Rubio O vídeo dos beijos